Olá, estamos chegando! Sejam bem-vindos! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! A partir de agora, tem o Nilson Araújo levando informação para você, prestação de serviço aqui pelo canal da TV SB Notícias. Bom, hoje é dia 12, é isso? Dia 12 de março de 2020. Hoje é quinta-feira. Vem junto comigo, meu povo, minha gente! É o jornal mais popular da nossa região. E você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp. É o 997-824426. Vamos que vamos! Ora, e também vai se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Canal da TV, vai se inscrevendo aqui, ó! Clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos, novos programas. Toda vez que a gente entrar no ar, nós vamos avisar você. Bom, então vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos que vamos para frente, que atrás vem gente, né? Ora aí no comando aqui da trilha sonora, o que o Júlio é Silva, as imagens também aqui, toda edição. E você é o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro. Vou começar aqui falando, então, lá do Parque do Lago. Uma internauta enviou aqui para a gente algumas imagens sobre a situação do Parque do Lago, aquela baixada lá onde o pessoal faz caminhada. Olha, os moradores pedem providências quanto à limpeza da área pública. É o que eu falo, tem que ter fiscalização, tem que, olha, tem que estar em cima. Veja aí, ó, falta de calçamento também. A gente pode observar, o mato está alto, as pessoas fazem caminhadas ali, os pais vão levar os alunos, os filhos à escola nessa situação, está muito sujo. E os moradores falam, cadê os vereadores? Cadê a prefeitura? E nada de resolver, né? Olha aí, ó, a escadinha, né? Isso aí leva, é o acesso para ir para a escola, né? É, agora, só que é o seguinte, né? Eu já falei muitas vezes, ali é uma área que tem que ter, é... caçambas, né? Para que as pessoas possam estar depositando lá em Túlios. E, pelo menos uma vez por semana, a prefeitura fazer a operação catateca, treco. Porque o pessoal também que não tem consciência acaba jogando aí lixo em qualquer lugar, né? Então, a gente, através aqui do nosso programa, pedimos que o município verifique essa situação, já está sendo o alvo de reclamações no Facebook, na internet aí, em geral, essa denúncia que chegou aqui para a gente. Parque do Lago, divisa ali com o Vista Alegre. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ajudar o nosso povo, vamos ajudar a nossa gente. Polícia Militar, em ação rápida, que envolveu até o helicóptero Águia, né? Olha aí, conseguiu recuperar uma carga de 30 mil litros de etanol. Foi recuperada aqui em Santa Bárbara do Oeste, a carga teria sido roubada lá na rodovia Dom Pedro I, em Campinas, dois criminosos envolvidos no crime. E tem mais, hein? Dois indivíduos, apontou a arma e obrigou o motorista a parar o caminhão. Em seguida, colocou lá a vítima dentro de um veículo, abandonaram lá o rapaz num lugar aí, ele chamou a polícia, comunicou à empresa, por volta das três e meia da tarde, o proprietário do caminhão ficou sabendo pela polícia militar que o semi-reboque havia sido localizado aqui em Santa Bárbara do Oeste, lá no bairro Cruzeiro do Sul, bem na pista, na SP-135. Caminhão foi localizado numa estrada de terra, na SP-306, em Capivari, e trazido para Santa Bárbara do Oeste. Está aí a ousadia dos criminosos, dos bandidos, nenhum suspeito foi preso nesta ação aqui da polícia militar, onde envolveu, né, este, o helicóptero, né, da Águia, da polícia militar aqui de Piracicaba, a área policial aqui no nosso programa. E o lixo, como é que está aí no seu bairro, hein, a situação do lixo nos bairros aqui de Santa Bárbara do Oeste? A situação ainda não está normalizada, se você tiver qualquer tipo de denúncia aí relacionado ao lixo, entre em contato conosco, tá, o nosso WhatsApp que eu passei no início aqui do programa, também aqui na nossa live, pode comentar, fique à vontade, tá bom, você é que faz aqui o nosso programa. Olha, anteontem, hoje é quinta-feira, anteontem, lá, perto do Correio, três árvores foram arrancadas, extraídas, ali da 13 de maio, esquina com a rua Dona Margarida. E aí os comerciantes, os moradores ali, falavam, o que está acontecendo aqui, né, por que que essas três árvores foram, estão sendo arrancadas, tiradas daqui? Na oportunidade, nossa equipe esteve lá, veja aí, você viu, está vendo o trabalho que foi feito, é, por profissionais ali da Prefeitura, três árvores, o porquê da extração destas árvores, uma preocupação, né, porque você vê aí a cidade, muitas reclamações dos moradores que às vezes tem, né, fazem um pedido para tirar uma árvore que de repente está ali, prejudicando a passagem de pedestres nas residências em bairros aqui da cidade e até árvores que estão aí com os seus dias contados. E você vê a demora por parte do município, mesmo fazendo o protocolo tudo certinho ali, de dois a três anos para retirar. E aí você vê uma ação dessa aí, tão fácil e sendo retirada as árvores de imediato. Agora é o seguinte, se aí foi uma preocupação, agora nós vamos mostrar imagens impressionantes. Põe lá, isso, essa aí, Josué. Veja aí essa situação, a Avenida Monte Castelo ali próximo à SP 306, pertinho da Prefeitura. E dá para ver o prédio da Prefeitura lá, tá vendo? Ali tem uma escola inclusive também, né? Olha aí, só uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas dez árvores, se eu não me engano aqui, se eu não tiver ruim nas contas, dez árvores foram extraídas e a população quer saber o porquê, o porquê dessas árvores serem tiradas daí. O pessoal faz bastante caminhada, né? O pessoal faz, as pessoas fazem bastante caminhada, pegam ali a Avenida João Mento para o Alfa, fazem o, né, a passagem, né, passam por ali. E agora, as raízes das árvores, elas estavam prejudicando ali a passagem, o que vai ser feito ali? É o questionamento esse que a gente faz e cabe também aos legisladores, aos vereadores aqui da cidade, cabe também a prefeitura, o município, divulgar, falar o que está sendo, né? Se tem algum projeto, se vão ser plantadas outras árvores ali nesta localidade. O que não pode é isso, a preocupação nossa é essa, né? Olha aí, a Avenida Pedrosa, é isso? Também tem, estão tirando. E não é só lá no Distrito Industrial também, árvores estão sendo retiradas. o que será que está acontecendo? Vai ser feito ali algum projeto de pista, de ciclovia nesta região da Monte Castelo? É uma preocupação, viu? Uma preocupação até com o meio ambiente. Mas se for para a melhoria, se for para a melhoria, tem aprovação aqui do nosso programa, claro. se vão ser replantados, plantadas outras árvores no local dessas que já eram antigas, a gente entende que essas árvores eram bastante antigas, né? Agora, não pode simplesmente tirar porque está atrapalhando, porque cai sujeira, folhinhas, e que isso, que aquilo, se fosse uma só. Mas não, nós estamos falando aqui de mais de 10 árvores que foram extraídas aí e a nossa equipe flagrou nas ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste. É o que eu falo, falo sempre. Tem que ter justificativa, tem que ter um porquê, um esclarecimento para a população, porque a população se revolta e com razão, se não tiver explicação para isso. Retirou as árvores, espero que sejam replantadas ali, viu? Porque se um munícipe de repente faz isso na frente da casa dele, retira, extrai uma árvore da frente da casa dele, ele é multado, ele é isso, ele é aquilo. Tá? A gente espera que a prefeitura dê uma posição. Nosso jornalismo entrando em contato para saber uma resposta também por parte da prefeitura, né? Porque a gente também é ciente. Não adianta é só eu falar aqui também se a gente não tiver uma resposta concreta da prefeitura. Quero voltar aqui amanhã, no programa de amanhã e já ter uma resposta, né? Nossa equipe já está entrando em contato para saber o porquê, se tem algum projeto ali de ciclovia. É o que eu imagino, né? É o que eu imagino que tem ali. Bom? Bom dia, a Silvana Alício, ô Nilson! Ainda não vieram cortar o mato lá no bairro 31 de março. É na Gaspar Dutra, né? É, lá na linha da... Passa lá, já. Divide a parte de cima e de baixo do 31 de março, onde tem lá a rede elétrica da CPFL, Mato Grande. É, olha aí. É, é o caso lá do 31, né? Tem razão, viu Silvana? Lá nós cobramos a poda, né? Das árvores, porque as vans elas passam lá. lá é a... É a Gaspar Dutra com... Esqueci o nome da rua lá, mas... Lá tem uma árvore que está atrapalhando as vans escolares passar e também os ônibus, né? Os micro-ônibus, os veículos de grande porte acabam batendo nas árvores. É uma árvore que precisaria de uma poda, né? Tá aí, ó. É um problema que não se resolve. E você vê aí árvores na Monte Castelo e em outras avenidas sendo tiradas. A Maria Paula, ela diz aqui, ó, eu tenho um protocolo, eu falei dois, três anos, né? Mas tem a Maria aqui, ó. Ô, Maria, ela está dizendo aqui que tem um protocolo desde 2007 para fazer a troca de uma que está com problemas em frente à minha casa, mas não sou importante na cidade. Se fosse em frente da casa de alguém com poder já teriam sido feito algo. Tem razão, tem razão. Eu já vi muitas árvores aqui na Monte Castelo sendo retiradas. Nego aí do din-din, né? É, no país é isso, é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é isso? Hã? Mas para cima de mim não, viu? Olha aí, ó. O Mário até ia pedir aqui depois no final para que ela enviasse o contato dela para a gente ver essa situação. A Valdinéia Miranda, realmente não gostei que cortaram aquelas árvores do lado do Correio. Eram tão lindas e lá não estava atrapalhando nada, né? Segundo aqui, a Valdinéia Miranda. A opinião, a opinião, sua opinião aqui do internauta interagindo aqui junto com a gente no Jornal da TV SB. Notícias. Eu estou aqui, ó, né? Estou aqui para defender aqui os direitos da população barbarensa, para ouvir você, para dar voz a você. É, eu abri o microfone aqui porque aqui você tem vez, tá bom? Bom, obrigado pelo carinho, acabou o jornal, amanhã a gente volta, amanhã sexta-feira, três, hein? Cuidado, não vai passar por debaixo da escada aí nem ver gato preto, hein? Muito cuidado. Mas amanhã a gente volta com mais informação para você aqui no nosso canal. Vai se inscrevendo e compartilhe o programa de hoje, tá certo, minha gente? Ó, situação do lixo, vai mandando para a gente aqui, tá bom? WhatsApp na tela, vai lá, põe na tela o WhatsApp, é o 997-82-4426. Ontem, os coletores de lixo passaram lá no final da Floriano Peixoto, ali perto do comércio, tem até um supermercado lá, estava barrotado, uma montanha de lixo, o pessoal reclamaram ontem, mas ontem mesmo, parece que o pessoal já passou ontem à noite. O pessoal aqui, os coletores também estão ralando, hein? Estão trabalhando até tarde, até as duas horas da madrugada, estão me informando, ou não? É a situação do lixo, se coloca o lixo e não sabe, o dia que ele passa, está assim. A prefeitura também precisa esclarecer, precisa dar, né, vir aí a público e falar, não, olha pessoal, dá, o roteiro, o cronograma está assim, agora em tal bairro passava tal dia, não vai passar mais, agora são esses dias. Precisa manter a população informada, viu? Mas eu estou de olho, vamos lá. Amanhã a gente volta, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! E aí a gente volta, a gente volta, vamos lá. E aí a gente volta,